Sr. Deputado André Ventura, como saberá, há uma fórmula que calcula a idade da reforma. Essa fórmula não foi mudada, como tinhas prometido, e todos os anos ajusta a idade da reforma prevista. De acordo que, aliás, as previsões recentes sobre o desempenho da economia no ano de transato, no próximo ano a mesma fórmula vai ter o efeito inverso de reduzir a idade da reforma. Essa é a fórmula e devemos manter essa estabilidade, porque é absolutamente essencial para a estabilidade do sistema de segurança social. Quanto a mais, efetivamente, como já tive a oportunidade de dizer, o Sr. Ministro de Deputado já mandou pagar o subsídio de risco aos profissionais de saúde. Quanto aos restantes profissionais dos serviços essenciais, dignadamente das Forças de Segurança, está a ser concluída a regulamentação por portaria. E agradeço profundamente o seu otimismo de que cá estaremos até 2031. Muito obrigado, Sr. Deputado.